Oi pessoal, tudo bom com vocês gente? Eu espero que todo mundo estejam bem, né? Porque hoje eu escolhi esse momento para mostrar para vocês a floração da minha vanda, né? E falar um pouco para vocês como que eu cultivo ela. Essa minha vanda, pessoal, eu não esperava a floração dela, tá? Tem pouco tempo que eu tenho e assim, rapidinho, ela surgiu com essa haste floral e eu fiquei muito, muito, muito feliz, né gente? E ela está virando porque eu coloquei ela meia em pé, né? Aqui, ó, porque as raízes dela, como está chovendo bastante aqui em São Paulo, as raízes dela está hidratada. Então, você pode dobrar assim, ó, e pôr o vazio em cima que não acontece nada, tá bom? E aqui, ó, ela está vindo raízes por todos os lados. Olha aqui, gente, eu vou arrumar aqui que ela está meia querendo tombar. Aí, arrumei. Aqui, ó, olha que raiz linda, tá vendo, pessoal? Raiz maravilhosa, ó, ela está vindo com raiz aqui, ó, quase no meio dela e aqui também, ó. E aqui para baixo são as raízes, tá vendo? É por isso que eu coloquei o cachepô assim, porque as raízes estão hidratadas, né? Então, quando elas estão hidratadas, não tem problema você dobrar, você fazer alguma coisa, né, com elas, que elas não vão se quebrar. Agora, se elas não estiverem hidratadas, quando você dobra, ela quebra, tá bom? É... E olha que arte linda, gente, que ela veio, né? Maravilhosa, tá vendo? É... Estou muito feliz mesmo. E o adubo que eu uso nela, pessoal, que eu andei usando, é o... É... O floração da forte, que eu faço, eu jogo nelas, assim, uma vez por semana, né? É... Eu faço isso e ela floriu e eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. E as folhas, como tá bonita, né? E o cultivo delas é no sol, no sol não, né? É num sombrite de 70 e elas pegam chuva, vento, um raiozinho do sol bem levezinho, né? E aqui dentro eu coloquei algum... Um pouquinho de esfagno, né? Olha, tá vendo? Olha outra raiz ali, ó. Lá dentro, como que tá de raizinha bonitinha. E eu coloquei um pouco do esfagno pra... Pra poder ajudar mais, né? É bom sempre a gente ajudar elas, né? E tá linda, tá linda, 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 linda mesmo. Amei a minha... A minha vanda, né? Eu não sei a espécie dessa vanda, mas pra mim todas são lindas. É... Eu vou mostrar pra vocês também a minha... A catleia, a minha catleia forbesi florida, gente. Ela floriu. E tá ruim pra tirar aqui, pessoal. Vou tentar tirar ela aqui. Que eu mudei aqui, mas tá difícil. Espera só um pouquinho que eu vou conseguir, tá? Tirar pra vocês, tá vendo? A minha catleia forbesi tirei. Aqui, gente, mais uma catleia sem substrato. Olha as raízes. Mostro pra vocês porque é da maneira que eu cultivo, ó. Virei o contrário, tá vendo? Virei ela o contrário. O que caiu foi água. Assim, né? Um pinguinho de água. Porque tá chovendo aqui e elas adoram, né? Então, eu fiz isso aqui, ó. Agora eu vou virar assim pra mostrar pra vocês. Essa catleia, gente, ela floriu o ano passado, né? Ela floriu o ano passado. E esse ano, novamente, ela floriu de novo. Tá vendo que coisa mais linda? Tem um bichinho ali que eu vou tirar ele. Pronto. Tá vendo, gente? A minha catleia forbesi. Ela não está totalmente aberta, não. Tá vendo? Mas ela é linda. Ela deu, olha, uma, duas, três, quatro, cinco flores, tá? Ela veio com cinco artes florais. Cinco artes, não, gente. Cinco flores e uma arte só. Ó, tá bom? Muito linda. Tá garoando aqui, ventando, né? Aí eu resolvi mostrar pra vocês. Olha ela sacudindo o vento, né? E ela está super feliz. Muito bonita mesmo. Fiquei muito contente. Estou muito contente, né? Com o resultado da minha catleia forbesi. Eu quero focar aqui pra vocês verem. E ela fica toda, toda, né? Eu abaixei um pouquinho porque ela está meio... Tá vendo como está linda? Muito bonita mesmo, viu? E todo ano ela flore. Todo ano. E aqui, pessoal, vou mostrar uma coisinha pra vocês. Essa minha catleia que eu fiz no vídeo mostrando pra vocês, que eu plantei ela aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela estava com um broto muito lindo, mas veio um inseto e comeu o broto. Mesmo assim, está vindo uma artezinha floral. Olha lá. Um botãozinho, um só. A bichinha. Estava com tanto botão pra se abrir, mas o inseto comeu. Arrancou o tronco fora. Mesmo assim, eu não entendi por que ela saiu aquele botãozinho. Vontade de florir, né, gente? É isso aí, meu povo lindo, maravilhoso. Né? O vídeo é pequenininho. Mas foi somente pra eu mostrar pra vocês a minha linda catleia. Muito linda mesmo, né? Muito linda mesmo. Vou fazer foto para estar postando no Facebook. Porque as pessoas também gostam, né, de estar vendo. E a minha catleia, eu esqueci de falar pra vocês o modo que eu cultivo. Também é no sombrito de 70. E eu não molho não, tá, gente? Ela recebe... Quando chove, molha. Se não chover, é só o sereninho mesmo e pronto. Né? Eu não fico me preocupando em adubar elas, não. Porque uma que eu não vou pôr adubo aqui dentro, porque ela só tá num cachepô, né? Sem substrato nenhum. E às vezes... Às vezes, quando eu vou jogar o Forte Flores na vanda, que sobra alguma coisinha ou borrifa em algumas. Mas eu não fico assim adubando elas, não. E elas florescem, né? E eu acho que é o clima que elas gostaram aqui do Imbuguaçu, né? O clima legal. Mas lá em São Paulo também ela ia bem. É isso aí. Isso aí, meu povo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, viu? Se você está chegando agora no canal e não me conhece, eu me chamo Elza Silva. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, né? Pra receber notificação. E veja aí minhas plantinhas florindo, né? Como sempre. Tenho mais catleia pra mostrar que já tá no botão também pra florir. E você que já é inscrito, um beijo. Dá aí seu joinha pra mim. Compartilhe o vídeo. E até o próximo, tá bom? Muito lindo, não é? Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.